Vamos ao comentário de hoje com o Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. A Instituição Supremo Tribunal Federal é a guardiã de nossa Constituição e a última instância jurídica. Tem como premissas básicas processar e julgar nas infrações penais comuns seus próprios ministros, o Presidente da República, os membros do Congresso Nacional e o Procurador-Geral da República. Nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade, julgar os ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e os membros dos Tribunais Superiores e o Tribunal de Contas da União, entre outras coisas. Discordo fortemente da forma como são escolhidos em nossa nação. Os membros da Corte são escolhidos pelo Presidente da República e, teoricamente, têm que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, têm que passar por uma sabatina no Senado e ter aprovação de 50% mais um voto. Ou seja, dos 81 senadores, 41 têm que votar a favor. A minha discordância está no fato dessa indicação ser política e não por competência, como acontece na primeira instância, onde juízes têm que ser concursados. A forma de escolha hoje se dá pela proximidade com o Presidente da República, abrindo-se margens para um conflito de interesses e um grande desconforto de nossa nação. Dos 11 ministros que temos, 7 foram indicados por um único partido político, o PT. Não podemos, em minha opinião, termos a última instância jurídica de um país com maioria absoluta pela indicação de uma mesma alha ideológica. Caso o Presidente Jair Bolsonaro se reeleja e, ao final, se eleja um sucessor, como ocorreu no caso de Lula e Dilma, ocorrerá a mesma situação que temos hoje. Isso me parece, isso não me parece coerente ou democrático. Um grupo político escolher quem vai representar a maioria absoluta de uma nação. O cargo é praticamente vitalício e, o pior, nossas leis são interpretadas dando brechas para decisões, às vezes, em desacordo com o senso de justiça da sociedade, mesmo dentro da lei. Uma nação forte precisa ter equilíbrio entre os poderes e dentro dos poderes. Imaginem se tivéssemos os 513 deputados pertencentes a uma ala ideológica, seja ela de direita ou esquerda. Assim, ficaremos presos a uma só ideia. Para realmente desenvolvermos nosso país, precisamos parar de pensar de forma pontual e pensar como nação. A indicação de André Mendonça me parece muito feliz pelo seu currículo, pois, independente de suas crenças, ele tem carreira brilhante e concursada. Foi professor de diversas universidades, atuou por duas vezes na AGU, cargo máximo desta carreira, foi conselheiro de ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça. Boa noite a todos.